Olá soldados, Cadu aqui e hoje começando mais um Cadu Nation. Fazia um certo tempo até que eu não trazia Cadu Nation, como vocês pediram, foi uma das séries mais pedidas para rolar. Então essa semana vai rolar um especial de Cadu Nation e chumbolinação aérea, isso mesmo. Hoje vai ter Cadu Nation, amanhã tem chumbolinação aérea e por aí vai. Fechou? Então, Alga 3, boladona. A Alga 3, eu não falei com o que eu estou jogando, hoje eu vou jogar com a Alga 3, é uma das armas aí que o pessoal muito critica, fala que é ruim, que não sei o que. Eu pessoalmente acho que eu joguei poucas vezes com ela e eu não me lembro muito bem, mas então eu estou jogando com ela, com a Mira Coyote, porque eu não tenho a Cobra ainda. Laser 3 feixes, cano pesado, punhadura tática e pintura Tundra, Tundra que é o mesmo nome de uma caminhonete da Toyota que não vende no Brasil, procurem aí, é uma puta caminhonete da hora. Usando o perco ofensivo e vamos que vamos, moleque, pelo jeito a gente já está tomando um estomping, louco. Ah, meu time já tem um brother ali, ó. Meu time já tem um brother de Phantom, mano. Tem um brother de Phantom, o outro está quebrando nos vidros, meu Deus do céu, mano. A situação vai estar caó. Olha o maluco ali. Já foi mais um. Tem um brother ali que eu estou ligado. O maluco está aqui, olha. Estou ouvindo os passos, mas não estou vendo aonde. Caralho, já nasci com o brother ali, mano. Já nasci com o brother ali, ó. O maluco ali, ó. Já foi. O K-Domination é sempre complicado para mim, por quê? Porque eu quase não jogo o Domination. Nossa, mano, morre não? Que louco, olha a cachorrera, vamos embora. Brother, aquele é o brother. Olha o travadaço, olha o travadaço. Nossa, brother. Travadaço, não conseguia sair do lugar, mano. Ah, pelo amor de Deus. E nós, aí, brother. Ali, ó, reviveu. Cadê? Reviveu com 100 ainda, mano. Nem acredito. Nem acredito. Passou, arrombado. Ah, não vai levar, não. Olha o maluco aqui. O maluco está aqui, ó. Minimato. Ah, pelo amor de Deus que essa Bulldog é, brother. Bulldogueira é muito forte, velho. Granadeira, olha o maluco lá. Cadê? Caralho. Calma aí, brother. Calma aí, calma, 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 calma. Calma, brother. Olha o olho aqui no que está rolando. Estou tomando no Shubroler. O maluco ali. Ah, olha isso, mano. Que isso. E aí, Cadô? Fala de Robit, Buenas. Estamos morrendo pacas aqui, né, velho. O maluco lá. Levei um. Cuidado. Pegar as bandeiras aqui, velho. Pegar as bandeiras não vai dar certo, não, isso aqui, hein, brother. Cadô Neixo é complicado. Eu não jogo direito essa porra aqui. Bora, brother. Atira no cara lá, mano. O maluco está aqui, ó. Ah, meu Deus. Ainda me acertaram, mano. Esse cara é mentiroso aqui, hein. Olha lá. Estou enrolado, hein. Estou meio enrolado, hein. Caralho, mano. Esse cara aí. Vou te falar, hein. Você é louco. O cara não erra um tiro, mano. Eu já devo estar negativo já, velho. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que dar umas ruxadas, brother. Ficar parado pra mim não funciona. Tem que ruxar, mano. Meu perfil é ruxador. Eu sou o rusher. Rusher, tá ligado? Olha, ó. Nossa. Errei tudo, mano. Olha quantos tiros eu tive que dar. Eita, Lilê, hein. Quem diria, hein. Quem diria que ia ter eu ali atrás, ali. E vocês ali na frente, né. Toma, louco lá. Vambora, guys. Vambora. Vambora que tá tranquilo até. Nossa, mano. A mira tá meio chubrosa, hein. A mira tá meio chubrosa. É a primeira vez que eu tô jogando hoje, velho. Primeira vez que eu tô jogando hoje. Tá gravinho, né. Nossa, mano. Sabe a lá. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Ih, volta pra... Volta pro rir, pelo amor de Deus, bro. Não funcionou. Ah, morri. Porra da merda. Se tivesse aí carregado a life, eu tinha matado. Coisas que só acontecem comigo, né, velho. Coisas que só acontecem comigo. Bom, pelo menos tá ainda mais tranquilo agora. Não tá tanto estupro assim. Nossa, que isso, velho. Que desnecessário. Olha a minha mira como tá ruim, velho. Nossa, o que você tá fazendo, Cadu? O maluco ali. Nossa. O maluco atrás, brother. Meu Deus do céu. Olha esse time. Olha esse time, brother. O maluco vai passar ali, ó. Cadê? Passou. Mesmo aqui atrás. Já foi. É, né. Não deu, né. Não consegue, né. Não deu certo, né, brother. Nossa, agora meirei certinho, hein. Vamos que vamos, guys. Vamos que vamos. Cadu Nation é foda. Eu não sou muito do Cadu Nation, né, velho. Tipo, eu não jogo muito Domination. O negócio sempre foi conquist, né, velho. Caralho, essa merda não mata não mesmo, velho, velho. Essa merda não mata mesmo, hein. Não foi. Caralho, o cara camperando da hora ali. Nossa, mano. Caralho, mano. É meio ruim mesmo essa arma, velho. É louco. Olha isso. Meu Deus, que dificuldade pra matar um cara, velho. É, né. Pegar as bandeirinhas, é o jeito. Não pegar as bandeirinhas, que senão, velho... Que dificuldade, brother. Morrendo pacas. Morrendo pacas. Morrendo pacas. Acho que eu tô ficando meio velho, tá ligado? Tá ficando meio velho. Aí eu tô perdendo o reflex. Perdendo o reflex. Nossa, achei que eu tinha matado uma galera, velho. Aí não fui eu que matei. Você é com o parça aqui, já nasci. Você é com o parça aqui, já nasci. Olha o maluco passando lá. Filho da puta. Caralho, essa arma é muito ruim, mano. Vamos lá, por lá. Vamos morrer. Caralho, é muito ruim essa arma, velho. Caralho, o cara sobreviveu ainda, mano. Reviver! Reviver! Eu nem acredito. Já tava até... Tinha desistido da vida já, a granada. Ô, Loki, hein? Tá de parabéns mesmo, hein? Pulando assim, hein, brother. Tá de parabéns pulando assim, brother. Maluco lá. Caralho, mano. Não dá. Esse cara é o gênio daqui, bebê. Vou nascer solto, velho. O negócio é nascer solto, mano. O negócio é nascer soltinho. Nascer soltinho, a gente vê o que acontece. Olha isso. Que isso, mano. Para. Olha, não deu. Bugou, mano. Você bugou, velho. Sinto muito. Vai, bebê. Ah, errei tudo, velho. Cara, eu tô me sentindo muito nilbaza, mano. Tô me sentindo muito nilbaza, mano. É, não tem como matar, né? Não tem como matar, né? Passa boladão aqui. Ah, mano. Não rouba minhas kills, velho. Pelo amor de Deus. Já tá tão difícil fazer uma kill. Os caras ainda vêm roubar, velho. Não tem como, né? Olha isso. Nossa, que isso, cara. Os caras só nos bunny jump louco aqui, hein, bro? É, louco. Tentava dar uma avançadinha aqui. Eu sou horrível no domination. Eu não tenho noção de posicionamento. Não tenho posicion... Olha isso, a mira mais torta do mundo. Velho é essa. Meu Deus. Caraca, velho. Eu não consigo matar ninguém, mano. Tô me sentindo muito nilbaza, mano. Que maluco ali? Olha a mira como tá ruim, velho. Caralho. Finalmente esse desgraçado morreu. Não deu tempo, brother. Foi mal. Foi mal, brother. Infelizmente, não deu tempo. Faltou tempo para eu te reviver. Nossa, brother. Já foi. Nossa. Vai, Cadô. Vai, Cadô. Joga o kit. Você não tá usando os kits, Cadô. Esqueceu como é que joga de assalto? Esse é o problema de fazer as lives de 510 kills, tá ligado? Esse é o problema. Que isso, mano. Reviver. Nossa, reviveram. Ah, meu Deus, mano. É hack esse cara, velho. Esse cara é hack. Só pode ser hack, mano. Que isso, velho. Eu nunca vi um negócio desse, mano. O cara pula... Só dá headshot. Pode ver, ó. Volta o vídeo aí que vocês vão ver. Só headshot, brother. Vou botar aqui, ó. Foi. A mira vai melhorando aos poucos, né, brother? A mira vai melhorando aos pouquinhos, né? Vambora. Toma. Ah, para, velho. Eu errei a facada. Reviveram. Reviveram. Nem acredito. Vambora. Nossa, olha como é lento ali, ó. Só no sério. Ah, tô pegando a manha, hein, brother. Quase no final do... Nossa, mano. Meu Deus do céu. Tô enrolado. Tô enrolado. Tô enrolado. Tô enrolado. Ó, meu louco, ali. É louco. Errei tudo. Reviveram, parça, aqui, ó. Reviveri, brother. Sou muito gente boa mesmo, né? Muito gente boa mesmo, né, velho? Já revivei os caras. Pô, você não conseguiu matar, pelo menos eu revivo, né? Meu Deus, velho. Só travando. Tá cagado, hein? Vamos reviver, vamos reviver. Pronto, revivendo. Só no sévai. M9, né? Só na chumulinação, moleque! É louco. Tem aquela aquecidinha, né? Agora vai que vai, moleque. Vai que vai. Vamos lá. Já vi. Ele tá no cantinho ali, ó. No cantinho. Ah. Já foi. Caralho. A mira tá aquecendo, hein? Ó. Já foi. Já passa boladão. Tem um cara lá atrás, eu já vi. Já vi lá. Cadê? Sumiu, sumiu. Deu o chubroler. Deu o chubroler. Não dá pra ver onde que tá o cara, mano. Tá rolando. Ali, ó. Ô, ô. Caralho, não morre não, mano. Tá louco vindo aqui, ó. De olho. De olho, bro. De olho, bro. Não foi. Vai, vem, vem, vem. 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 Ó o cara no cantinho ali, ó. Nossa, vai dar muito ruim isso aqui. Nossa, não é? Carregou. Carregou. Ó, você carregou. Nossa, bro. Morre não, mano. Os caras não morrem, velho. Que isso, velho. Os caras se tancou todas as balas ali, ó. Morre, porra. Oxe, menino. É o bichão mesmo, hein, doido. Colocou lá. Colocou lá. Nossa, vários heads. Ih, ó o brother aqui atrás. Hum, tem até snap. Já foi, já foi. Ô, ô, ô. Ó oi, louco, moleque. Aqueci, hein. Ó o maluco aqui. Vem aqui. Cê vai essa facadinha, brother. Cê vai essa facadinha, brother. Já passa correndo aqui, moleque. Só na estimulinação. Ó, tem um maluco aqui dentro. Deixa ele passar. Tô sem munição. Tá tranquilo. Tô passando. Aqueci no meio. Aqueci no meio, brother. Quem disse que não? Olha o maluco lá. Morri. Morri. Olha o drible. 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 Cê é louco. Passei correndo, mano. Tenho 15 balas. 15 balas vai ter que... Vai ter que servir. Morri. Puta, velho. Eu já olhei pro lado errado. Já nasci com os parça aqui, mano. Agora eu aqueci, né, velho? Morreu. Eu não tô vendo direito. Eu não tô enxergando direito, velho. Estou chegando a essa conclusão. Olha, peraí. Hum, tô enrolado, hein. Tô enrolado, hein. Tô enrolado, hein. Fiquei muito parado. É pedir pra se fuder. Ficar muito parado é pedir pra se fuder. Bom, matei o cara que me matou, pelo menos. Fiquei muito parado é pedir pra se fuder. O braille ali, ó. Olha lá. Já tomou um. Nossa, tá cagado, hein. Nossa, muita gente lá, ó. Nossa, mano. Vai enrolado aqui, casalho. Vambora. Nossa, até apertei o tab ali sem querer. Vai, 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 vai. Não, eu já vivi. Nossa, acabou as balas. É louco. Só no jibre, moleque. Só no jibre. Olha o maluco aqui embaixo. Nossa, fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Revivindo. Nem acredito, brother. 1,20, mas tá bom. Só de reviver eu já fiquei feliz, mano. Olha a Claymore. Deixa eu ver essa merda. Esse playmore aqui. Só para não... O maluco aqui, ó. Derrou. Foi lá arrombado. Vou reviver o parça aqui porque eu sou revivedor, né, mano. Aqui, ó. 82. Porque eu sou gente boa, né, mano. Gente boa. Aqueci na menhuca, né, velho. Não dá nem para loucar as bandeiras aqui, velho. Não dá nem para dar o objective aqui, mano. Objective. É louco. Ó. Ih, não fiquei na bandeira. Agora eu entrei. Fica tranquilo. Ah, caralho. E ela não é tão ruim, não, velho. Olha lá. Você só tem que ter a mira boa. Que nem, ó. Errei tudo. Errei tudo, errei tudo. Olha aqui, ó. O louco atirando em mim. O que você não vai, entendeu? Ó. Caralho, velho. Não é possível, hein. Não passa a bola não. Eu já vou por trás, mano. Vou usar o esquema do Gun Master, tá ligado? Técnica do Gun Master. Aqui, ó. Técnica do Gun Master é isso aqui, ó. Para, mano. É hack, velho. Esse cara é hack. Mano, vou digitar, mano. Muito hack. Na moralzinha. Esse Empyre aí, Empyre é a... Ou, vou mandar assim. Ou é o melhor player de BF do mundo. Ou é hackzão brabo. Vamos que vamos, guys. Molhou com a traga. Já foi. Mais um. Mais um ali, ó. No cantinho. Vou botar aqui. Matei, matei. Nossa, tô enrolado. Tô enrolado. Nem acredito. Nossa, mano. Só que tô enrolado aqui, hein. Enrolado aqui. Vou avançar. Já foi. Nossa. Não dá, mano. Esse cara é muito hack, velho. Muito hack, mano. Acabou, velho. Nossa. Sabe o que ele fez? Para pra perceber. Para agora o vídeo. Volta no começo. Olha todas as kills que esse cara fez, mano. O cara, ele só deu HS, velho. Só HS. Aí o que ele fez? Puxou a 12. Puxou a 12 para não parecer, tá ligado? Pombado. É foda, né, velho? Difícil verrar aqui hoje em dia no BF. Mas... Mas... Então é isso aí, guys. Não esqueça de deixar um like. Calma aí, ó. 4418. Deu uma melhorada no meio, né? No meio eu consegui dar uma melhoradinha, velho. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Compartilhar. Me seguir nas redes sociais. O principal, entre no grupo do Facebook. Tá aí na descrição do vídeo. Fechou? Até a próxima. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.